Música Na GO 530, entre Aragua Paz e Aruanã, dois flagrantes de dardó, um macaquinho e um filhote de tamanduá mortos na pista. Mais à frente, um grupo de primatas atravessando a rodovia de uma margem à outra. E os veículos a uma velocidade muito superior à permitida, ignorando solenemente a sinalização. As placas que indicam a presença de animais silvestres e de gado na área também se fazem presentes, mas não surtem exatamente o resultado esperado. Esse é apenas um recorte de uma realidade preocupante. Em um ano e meio, a BRF registrou 388 ocorrências com animais, entre acidentes, atropelamentos e resgates nas rodovias federais que cortam Goiás. Somente nos seis primeiros meses deste ano, foram 24 acidentes dessa natureza. A gente tem registro aqui muito de tamanduá nessa região aqui. Tem muito pasto, muita fazenda e tem muito cupinzeiro. Então tem muito tamanduá, desse trecho aqui de Aronã Britânia até Goiás. Tem também os animais silvestres aqui da região também, como o tamanduá, a raposa e o tatu. Também é muito comum aqui. Historicamente, a partir de julho, infelizmente o cenário piora, com o aumento no número de acidentes. Há mais veículos trafegando nas rodovias por causa das férias em família. E o tempo seco favorece as queimadas, fazendo os animais cruzarem a pista para fugir do fogo e procurar alimento. A recomendação no caso de você avistar um animal da pista, se possível você frear. Por isso que a gente recomenda o motorista sempre estar no máximo, no limite da via. Porque ali, qualquer contratempo ali, ele consegue ter uma reação. A outra recomendação também, se ele conseguir e não vier outro carro, de poder desviar. Tem alguns motoristas que utilizam farol alto, mas só que à noite o animal não tem muito essa noção. Ele não está muito acostumado com o trânsito. E também de buzinar. Alguns motoristas chegam a buzinar, para tentar afugentar um animal. Mas nem sempre é possível. Dependendo da velocidade, uma batida contra um animal na pista pode ser fatal também para os ocupantes do veículo, que pode perder completamente a estabilidade e capotar ou se chocar com outro carro ou árvore. E quando a colisão é contra um animal maior e mais pesado, existe ainda o risco dele ser projetado para dentro do automóvel, quebrando o parabrisa e atingindo em cheio o motorista e os passageiros. Nos casos envolvendo motociclistas, o impacto é ainda maior e mais grave. Para resguardar vidas humanas e silvestres, a melhor estratégia é a cautela. E tem uma dica simples que pode ajudar na prevenção de acidentes. Passou por um trecho e avistou um bicho no asfalto ou nas margens, avise os condutores que estão vindo no sentido contrário, piscando os faróis. Outro sinal possível é com a mão para baixo, mostrando quatro dedos. A recomendação que a gente passa, por causa do índice de acidentes nesse trecho, que tem muito animal silvestre, é procurar vir de dia. Que aí a pessoa tem uma visibilidade melhor da estrada, ela vem mais tranquila, não vem tão apressada. À noite aqui está tendo show na cidade, então você tem movimentações de carros entre as cidades aqui perto para vir nos shows que estão acontecendo aqui também em Aruanã. Fazer a revisão do carro, que é normal para toda viagem. Sempre estar dentro do limite de velocidade, utilizando o cinto de segurança. A atenção é a sinalização, né? Nesses trechos que tem animais silvestres, todos estão sinalizados, com risco de atropelamento, animal silvestre também.